É treta, colegas, é treta! E que treta! Uma treta que eu tô tipo, what? Essas duas, gente, olha, eu não entendo muito não, colegas, o que que acontece com a Nira, a Poderosa, e Mel Mel, Gabi, vulgo Melody, que as duas vivem tretando uma com a outra, né, gente? Uma dá indiretinha aqui, a outra dá indiretinha ali, e fica nessa treta sem fim. Eu sei que muita gente fala da Melody, que a Melody não tira o nome Danita da boca, que toda hora a Melody fala Danita, mas, gente, quem começou dessa vez foi a Nira, colegas. E vamos de pausa nesse vídeo pra falar com você, com você mesmo que tá aí, que gosta de jogos, curte games, gosta de se divertir, né, colegas? E ao mesmo tempo tá precisando de uma renda extra, porque as coisas não tão fáceis não, gente. Eu tenho a solução pra vocês. Tem uma forma de vocês ganharem din-din, gente, sem sair de casa, pode tá deitado na cama, no sofá, fazendo o que vocês quiserem, usando apenas o celular de vocês. E aí que entra a Blaze, gente, que além de vocês jogarem, se divertirem, terem vários tipos de jogos lá pra vocês, você também pode ganhar uma renda extra. Eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição, pra vocês acessarem o site da Blaze, e a Blaze é gratuito e você não paga nada pra acessar. Deixando claro que a Blaze é pra maiores de 18 anos, fechou? E temos novidades na Blaze, gente. Tá tendo sorteio semanal de inverno, com prêmios de 1 milhão de reais toda semana. Olha que presentaço. É só você clicar no nível e entrar na aba sorteio. A cada mil reais apostados, você ganha uma chance aí de concorrer a 1 milhão de reais por semana. Olha que tudo! Os sorteios são feitos ao vivo pela Blaze. Pra jogar os jogos da Blaze, você tem que depositar um valor mínimo de 40 reais. Você pode jogar o Crash, o Double ou o Mines, e eu amo todos os jogos, todos são super divertidos. Eu vou mostrar agora pra vocês como faz pra jogar, então vem comigo. Tô com o computador aqui, colegas, e bora jogar o Double. Eu amo o Double também, eu amo todos os jogos da Blaze, né, gente? Mas o Double é muito divertido. Você coloca aqui o valor que você quiser. Eu vou colocar, gente, 3 mil reais pra começar esse jogo. E aí você tem que acertar a cor. Eu vou apostar no vermelho. Vamos de vermelho, gente. Tô sentindo que vai dar bom. Vamos lá comigo. Você acertando a cor, dobra o valor do que você ganhou. Então bora começar esse jogo. Vamos lá que vai girar. Vai girar, vai girar, vai girar. Ai, gente, tem que dar vermelho, tem que dar vermelho. Torça aí por mim, galera. Vermelho, 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 vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Aê, deu vermelho, gente. Ó, e dobrou o meu valor. Foi pra 6 mil reais. Vocês viram o tanto de dinheiro que eu ganhei, gente? Não só eu, você pode ganhar também acessando aí o site da Blaze. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita muito a Blaze, que vale muito a pena. Inclusive, eu quero fazer esse vídeo pra passar pra vocês a informação completa. Porque eu tô vendo os perfis de fofoca só postando os stories da Melody, o que a Melody falou da Anitta, sem explicar o contexto da situação. Eu acho que a gente tem que passar a informação completa e mostrar os dois lados. Por isso que nesse canal eu procuro sempre ver os dois lados e explicar tudinho pra vocês. Foi assim, gente. A Anitta tava falando de política, né, no Twitter dela. Porque a Anitta mostrou apoio ao Lula, né. Diz que vai fazer de tudo pra ele se eleger. Tudo que ela puder fazer, ela vai fazer. Aí eles tavam discutindo política lá no Twitter. A Anitta tava falando que, na verdade, ela apoia o Lula, mas que ela não é do PT. E ela tava se explicando toda essa situação e tudo mais. E, do nada, meteu o nome da Melody no meio. Detalhe, gente. A Melody não pode nem votar ainda. Só joguei. Eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler o que a Anitta falou de Mel Mel. A Gabi. Joga! Eita, colegas, que a treta veio. Ó, vamos ler. Não, não, meu amor. Isso foi a Anitta respondendo uma seguidora dela. Isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela. Nada que ela faz é, de fato, sério e profissional. Mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com o meu namorado brigando sozinha. Eu vou ler, eu separei aqui alguns tweets, gente, falando sobre isso, porque as pessoas não concordaram com a Anitta no Twitter. Nos Instagrams, eu vou falar que tá todo mundo aplaudindo a Anitta e detonando a Melody, mas porque os Instagrams não postaram o que a Anitta falou da Melody. Postaram só o que a Melody falou da Anitta. Então, eu tô trazendo tudo pra vocês. Vamos ler, então, alguns comentários que as pessoas falaram. A mulher se perdeu tanto nos argumentos que meteu até a Melody no meio, falando da Anitta. Sério, ela se acha demais. Por Deus, a forma arrogante que fala da Melody só reforça o que penso mesmo. Ela acha que só ela trabalha, que só ela faz bem feito. Só ela faz de forma séria. Ama desmerecer o trabalho dos outros. Anitta, usando a Melody como exemplo, só prova que ela tem medo da Melody. E que, hoje em dia, a Melody é a maior adversária dela na indústria. O trabalho não profissional da Melody tá em segundo no Spotify Brasil. Enquanto os seus trabalhos sérios, Anitta, recentes, estão fora do top 50. Você deveria ter mais atenção a falar de uma criança de 15 anos. O que a Melody tem a ver com o assunto? Não mete criança, não. A Melody nem pode votar, Anitta. Por que diabos você tá se comparando com uma adolescente de 15 anos? Aí, meu Mel, a Gabi foi nos stories e respondeu, Anitta. Vou jogar pra vocês o que a coleguinha falou. Show, Gabi. Gente, tamo indo já pro show. E, gente, eu tava aqui no carro, olhando aqui, tamo me marcando demais, né? Tanto é que tamo lá no Twitter, lá em alta. Que, gente, a Anitta tá falando aí, ó, que eu não paro de arrumar briguinha com ela e não sei o que lá. Mas, gente, quem é que tá falando o meu nome? Entendeu? Nem tô falando de Anitta, gente. Quem é que tá falando de Melody aqui? É ela, entendeu? Quem tá aceitando o meu nome é ela. Quem não tira o meu nome da boca é ela, gente. Então, olha. Vou mostrar aqui os prints pra vocês, pra vocês dar uma olhada. Olha isso aqui. E, gente, aonde é que ela vai? Vai no podcast falar de mim, fala no programa de televisão, fala aonde é no Twitter direto, gente. Copia o meu carro, entendeu? E depois eu que fico arrumando picunha com ela, gente. Ela fala de mim, eu respondo e se o senhor acha que é eu que faço a briga, né? Engraçado. Mas, assim, gente, eu nunca falo mal dela e ela falou que meu primeiro trabalho não é profissional, gente. Como assim não é profissional? Quem é que tá em top 1 no Brasil agora, gente? Pelo amor de Deus. Ela tava em top 1 do global, gente. Mas cadê a música dela? Saiu do mapa, gente. Aquilo ali era muito dinheiro investido. Então, olha só. O meu trampo, gente. Não tem isso de adicionar dinheiro assim. É tudo natural, entendeu? E, ó. Se não fosse profissional, não estaria em primeiro lugar, né, amiga? Dá licença. E, gente, ó. Eu quero pedir desculpa se eu me alterei um pouco aqui com vocês falando aqui. Mas, gente, é que, pô, vocês veem a minha luta aí já há oito anos aí. Eu tô fazendo aí vários trabalhos legais. O ano passado mesmo, gente, eu esturei três músicas. Assalto Perigoso, Vou Descer no Sim, Fake Amor. E a Assalto Perigoso, gente, chegou entre as dez das mais ouvidas em todas as playlists do Brasil, gente. Sério. E agora nós estamos no top 1 Brasil. E aí ela vem falar que eu não sou profissional, que o meu trabalho não é profissional, gente. E desculpa, de verdade, mas é um negócio muito chato. Vocês estão vendo aí, todo mundo tá comentando também. É uma coisa muito chata pra mim, de verdade. E, bom, gente, agora eu quero mandar um recado pra Anitta. Mulher, de vez de você ficar falando aí que o meu trabalho não é profissional, ficar falando o Melody daqui, o Melody dali, mulher, pega a minha música como exemplo, faça uma música melhor que a minha e bate top 1, assim como eu, tá bom, amiga? Beijão pra você, paz e amor, hein? Conta aqui pra mim nos comentários, vocês estão do lado de quem? Meu, meu? É Gabi, vulgo Melody? O Anira, a Poderosa. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fuuu! Tchau. Tchau. Tchau.